Atualmente a situação da ferrugem da soja é de um relativo controle bem sucedido, mas assim há necessidade de cuidados. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que há 20 anos aflige o agricultor, a ferrugem asiática. Quem vai falar sobre este tema para nós é o professor Odair Kuhn. Olá, meu nome é Odair. Eu sou professor de fitopatologia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campo de Marechal Rondon. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a ferrugem asiática da soja. A ferrugem asiática da soja é uma doença que esse ano faz 20 anos que foi introduzida aqui no Brasil, precisamente pelo Paraná. E desde lá ela já causou bastante prejuízo nas lavouras do Brasil inteiro. Após a introdução, a doença se alastrou rapidamente por diversas regiões brasileiras, especialmente Paraná e a região Centro-Oeste, de modo geral, causando severas perdas na produção de soja. Rapidamente, o sistema de produção de soja desenvolveu fungicidas, fungicidas ou aproveitou fungicidas excelentes na década de 90 e foram registrados e começou a ser aplicado nas lavouras. Ao redor de 2007 e 2008, esses fungicidas que eram excelentes no passado se tornaram ineficientes em função do patógeno desenvolver resistência aos fungicidas. Então, rapidamente, novos fungicidas precisaram ser desenvolvidos. Apareceu as estrobirulinas, um novo grupo de fungicidas que em 2014 também perdeu a sua eficiência. E a partir de 2014, as carboxamidas, um novo grupo de fungicidas, começou a ser utilizado e já também tem sido perdida a sua eficiência. Atualmente, a situação da ferrugem da soja é de um relativo controle bem sucedido, mas assim há necessidade de cuidados, tanto da parte dos profissionais relacionados à área, quanto da parte dos agricultores. Com relação à ocorrência da doença, os sinais que o produtor precisam ficar atentos, basicamente, hoje são os meios de comunicação. Aqui no oeste do Paraná, ou no Paraná, de modo geral, a EMATER desenvolve um trabalho de identificação da presença de esporos da ferrugem no ar. Então, ela tem espalhado por todo o estado coletores de esporos e ela emite um alerta quando é captado esporos a partir desses coletores. Aqui na região, em vários coletores, já foi identificada a presença de esporos, então a EMATER emite uma notificação da presença de esporos e o produtor pode iniciar a pulverização dos seus campos. Outra fonte de informação para o agricultor é o site do consórcio antiferrugem. O consórcio antiferrugem é uma rede de laboratórios espalhadas pelo país, em todas as regiões produtoras de soja, que registram a ocorrência da doença já acontecendo. Diferente do que acontece da maneira da EMATER avaliar, nesse caso, a ocorrência, a doença já está acontecendo, já há sintomas nas plantas. E o consórcio antiferrugem registra no mapa cada região, cada localidade onde a doença está acontecendo. Esses dois sistemas de informação devem ser dados como prioridade pelo agricultor até para que ele possa tomar a decisão de aplicar ou não aplicar um fungicida. Mas o manejo indicado não se trata apenas do uso de fungicidas. Há todo um trabalho feito ao longo de todo o ano. A primeira etapa do manejo dessa doença consiste no vazio sanitário. O vazio sanitário é uma medida por força de lei em que o agricultor ele deve evitar, não, ele tem a obrigação de evitar o plantio da soja ou a presença de soja no período, no caso aqui do oeste do Paraná, isso é variável no Brasil, mas de 10 de junho até 10 de setembro. Ou seja, após 10 de setembro o plantio pode ser efetuado. Esse vazio sanitário causa um efeito de eliminação de todo o inóculo inicial. Isso vai atrasar o aparecimento da doença para mais o fim do ciclo da soja. Além dessa medida, o agricultor deve se preparar com cultivares de soja que sejam precoce para que a cultura saia do campo o mais rápido possível e além disso, na possibilidade de usar cultivares comerciais que apresentam resistência ao fungo Facopsora paquerise, causador da ferrugem. Além disso, quando é indicado a presença de esporos da ferrugem na atmosfera ou mesmo se o agricultor julgar necessário fazer uma aplicação de fungicida preventivamente, independente da presença de esporos é algo que também pode ser efetuado. No caso especificamente do oeste do Paraná eu aconselho e tenho compartilhado isso com os agricultores que é bastante importante prestar atenção nas condições climáticas. A ferrugem precisa de uma condição de molhamento folhar de pelo menos 6 horas, o que é bastante comum em todas as regiões uma umidade relativa bastante alta e temperatura ao redor de 20 graus variável entre 15 e 25 graus e essa temperatura não tem acontecido com frequência aqui no oeste do Paraná nossas temperaturas são geralmente acima de 30 graus o que isso dificulta intensamente para o desenvolvimento da doença. Um ano como esse, com uma condição de até temperaturas um pouco mais amenas e bastante chuvas, é possível a ocorrência da doença mais cedo do que o normal então o agricultor precisa ficar atento e especialmente tendo a oportunidade de usar defungicidas ele deve fazer isso. os fungicidas continuamente têm sido cancelados alguns e novos fungicidas são registrados há uns 3 anos atrás, 5 anos atrás, vários fungicidas foram cancelados o registro reduziu para cerca de 50 produtos hoje com o desenvolvimento de novos produtos estamos com 96 produtos registrados algumas moléculas novas tem sido registrado especialmente do grupo das carboxamidas que tem tido alta eficiência então o produtor ele deve se utilizar dessa tecnologia mas especialmente quando ele encontra um fungicida que é eficiente ele deve fazer rotação de fungicidas se necessário for numa mesma safra fazer mais do que uma aplicação a primeira aplicação ele usa um fungicida com determinado princípio ativo de um grupo químico na segunda aplicação ele usa fungicida de outros grupos químicos ou de outro grupo químico isso é extremamente importante justamente para que os fungicidas que estão aí eles possam ser mantidos eficientes por um período maior de tempo para finalizar eu gostaria de só deixar bem claro que é uma doença que é um grande problema mas ao mesmo tempo existe tecnologia que desenvolvida dentro do nosso Brasil e que é possível utilizar e manter a ferrugem sob controle algumas regiões podem ser mais intensas outras regiões menos intensas mas para todas elas tem tecnologia para controle e o agricultor ele, embora ele tenha informação de todos os lados é importante ele manter sempre contato com o seu engenheiro agrônomo para se certificar da ocorrência ou não da ferrugem dentro da sua lavoura mesmo com todos os cuidados em algumas circunstâncias algumas situações pode ser que a doença venha a se desenvolver e quanto mais rápido isso for diagnosticado, identificado, melhor então o agricultor precisa ter esse contato próximo com o seu engenheiro agrônomo Este foi o Minuto Agro do Presente Rural Mais assuntos referentes a este e outros temas você confere através de nossas redes sociais Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho